O pessoal te conhece como? Peteleco da Viola Fala sério Lá o tempo está feio E a bomba do correio Explodiu no planalto central E o eleitor com cara de babaca Voltou num panaca Que só fez promessa Os deputados que enganaram a gente Cássio e os delinquentes Que roubaram a beça Só caixa dois no bolso deles que interessa Fala sério Fala sério Disseu Eladino Não sou genuíno Nem sou Jefe Su amigo da onça Fala sério Corrupção matreira Quem tem Silvio Pereira Não precisa de Duda Mendonça Fala sério Até o índio reclama Que a culpa é do Ibama Mas o Inca acusa a FUNAI Aquele jogo de burra Fala sério Qual é o critério Pra tanto mistério E a terra do índio E a terra do índio não sai A Amazônia não é quintal do mundo Pra nenhum vagabundo Fiz jogar seu lixo Não é lugar pra se fazer queimada Nem matar um sapintado Ou qualquer outro bicho E um mensalinho, uma anauara É muito nicho Fala sério Fala sério É tanto absurdo Maluf negou tudo Coabe as copos na cara de pau Fala sério Cadê o traficante E a grana do flagrante Que sumiu das mãos da federal E o Costa Neto se deu bem de vez Trinta mil por mês Ele recebia Renunciou para não ser caçado E deram pro safado Aposentadoria Quem foi que disse Que o Lula não sabia Fala sério Fala sério De olho no Valério Acabou o mistério Com escândalos dos minsalões Fala sério Se não há critério Neste ministério De falcatruas e armações Pra mim é PT, saudações Prendam todos os ladrões Fala sério